E aí galerinha do Betahod, agora eu tô aqui com mais uma montaria Eu vou pegar do coelho, eu quero esse coelho gigante pra mim Então, pra isso eu preciso cuidar dele, né? Eu vou mostrar eu cuidando dele agora Vamos lá falar com ele Não tem relação, eu tenho que esperar crescer Vamos lá Cuida da planta, espera Eu tô tentando descobrir o que tem que fazer nessa missão aqui Eu vou tentar traduzir Digitar ele em coreano e traduzir no Google o tradutor Se você souber algum tradutor online que traduza melhor coreano Por favor, me digam O que eu quero saber Eu não sei muito de coreano, eu sei um pouco Por isso eu sei fazer algumas missões além das setinhas Me ajudam Vamos lá, cresce logo Eu quero te aqui, pô Eu tenho... Eu tava com 8 de gold Eu tô com 3 agora de gold Eu juntei gold pra caramba Só pra poder comprar esse bicho Eu acho ele muito foda E ele ainda tem... Eu posso equipar essas coisas aqui, ó Eu posso equipar ele Hmm Au Nível 40, mano Carinho, hein Carinho Tem novos poderes aqui. É meio-dia dentro do jogo do Archers, dentro do Archers, meio-dia já, caramba, mano. Ai, é forte! Lá, eu tinha medo de ser um bicho feio. Ai, bicho feio, eu choro, eu choro, eu choro. Que isso? Esse bicho é meio estranho. Parece um coelho, mas não é, olha só. Lembra aquela montaria do Star Wars? Eu ganhei um novo poder, acho que vale essa... Uou! Ele praticamente se joga pra trás, literalmente. Deixa eu colocar em primeira pessoa. Que bicho feio, cresceu um pouco. Agora dá água pra ele, cuida dele. Joguei, literalmente, água nele. Agora vamo ver. Tá feliz? Fica mais feliz e comece a dançar agora. Como sempre, eu viro a câmera pra vocês me verem dançando, apagando mica de dançar com esses coelhos, esses bichos feios. Vamo lá. Eu acho que aquele debuff que me adicionaram ali, é pra impedir que eu fale com ele de uma vez. Então vamo ver se depois que acabar aquele tempo ali em cima, debaixo da minha barra de mana, começa, eu posso falar com ele. Ah, uma carruagem, aqui que ela para. Que bonitinho. Bom saber. É, é o debuff que controla isso. Eu vou começar a dançar. Uuuu, dança! Capof. Vamos ver agora, ela, a Lhama Miss, Lhama Coelho, como montaria. Olha! Tem umas opções bem legais. Uoooooo, e aí Lhama Coelho? Eu tenho uma Lhama Coelho, eu tenho uma Lhama Coelho, eu tenho uma Lhama Coelho, eu tenho uma Lhama Coelho. Vamos lá, Lhama Coelho, tchau. Pronto. Essa foi aí, eu, esse foi eu pegando a Lhama Coelho. Quando eu consegui achar o que tem que fazer nessa missão, essa missão aqui, esse umzinho aqui, eu volto e gravo pra vocês. Estou meio perdido nessa missão, em uma missão de novo. Bom, é isso, galerinha. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Se inscreva, ajuda bastante. E deem um like e compartilhem o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.